Cê é louco, dá até pra se perder no meio desse toque da plenitude Tudo pronto e entrega, gente Comprou, entrega até 24 horas Tá bombando, o negócio tá bombando Só você que não comprou ainda Manda agora uma mensagem no WhatsApp Agente seu horário, porque que você vai comprar a marca E vai comprar direto de Cresfabrica Garantir e tudo mais Ó a fábrica aí, ó, funcionando a todo vapor Cê é louco, dá até pra se perder no meio desse toque da plenitude Tudo pronto e entrega, gente Comprou, entrega até 24 horas Tá bombando, o negócio tá bombando Só você que não comprou ainda Manda agora uma mensagem no WhatsApp Agende seu horário, porque aqui você vem com a hora marcada E vai comprar de quem fabrica Garantir e tudo mais Ó a fábrica aí, ó, funcionando a todo vapor Seu sofá tá pedindo Me troca, me troca Ó, plenitude na cabeça Bora Tudo Gente, demais, né? Você vai chegar aqui, ó Entendimento com a hora marcada Vip, vai comprar direto de quem fabrica essa loja De fato, que sai demais, inclusive Olha só Retrate Comprou, já ganha com o filho de presente Olha o teste da mãozinha Olha o teste da mãozinha Pegou a mãozinha Encaixou Levantou Correu Ó, ó, ó Não sai do lugar Mecanismo expulsivo Para testar a oportunidade Retrate Ganha puf Bonito ali é o quê? Retrate Então ganha puf E é bonito, né? Tudo pronto e entrada Viu, gente? Você vai ganhar o puf e vai ganhar a entrada do SB Agora Reclinável Ó, ó, ó Mecanismo mutante Ó, ó, ó No dedinho E aí, te coloca o dedinho Aqui, ó Cadê? Eu achei Ó, ó Já vai Polexo Pronto e entrega Primavera Pronto e entrega Descobre Trabalha com o mecanismo mutante Pronto e entrega Entrega até 24 horas Chama o WhatsApp Agente o horário E compra por aqui, ó Tá todo mundo Tá agitado Plenitude Gente, demais, né? Você vai chegar aqui, ó Atendimento com hora marcada VIP Vai comprar direto de quem fabrica Essa loja de fábrica tá demais, inclusive, viu? Olha só Retrate Comprou Já ganha puf de presente Eu gosto disso Ó o teste da mãozinha Ó o teste da mãozinha Pegou a mãozinha Encaixou Levantou Correu Ó, ó Não sai do lugar Mecanismo exclusivo e patenteado Plenitude Retrátil Ganha puf O Itali é o quê? Retrátil Então ganha puf E é bonito, né? Tudo pronto e entrega, viu, gente? Você vai ganhar o puf E vai ganhar a entrada USB Agora Reclinável Ó Mecanismo touch Ó No dedinho, gente Colocou o dedinho aqui, ó Cadê? Achei Aqui Ó, ó Já vai Rolexa Pronto e entrega Primavera Pronto e entrega Discovery Também com o mecanismo touch Pronto e entrega Entreguem até 24 horas Chama no WhatsApp Agende o seu horário E compra por aqui, ó Ó, ó Tá todo mundo protegido, tá? Pronto e entrega Pronto e entrega Pronto e entrega Obrigado.